Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e voltando aqui com The Thinking City, né? A tela final no episódio passado, a gente tava no funeral do Albert, tá? Uma coisa que eu fico me perguntando muito, mano, é se esse caso do Albert realmente foi, tipo assim, resolvido, tá ligado? Porque, não sei, véi, a gente tá em volta disso ainda, né? Tá resolvendo a parada sobre isso ainda. Eu salvei o game, acredito que aqui é uma área que todas as vezes que a gente download, a gente volta pra essa área. Mas vamos voltar lá dentro da missão do Albert e vamos fazer algumas perguntinhas básicas sobre tudo o acontecido. Ou se tem alguma possibilidade, na verdade, de a gente perguntar alguma coisa, né? Bom, aqui ó, é aqui exatamente onde eu encerrei o vídeo passado, tá? Vamos ver aqui. O militante tem que o atingir bem. O agente funerário deu um bom trato nele, hum, tá bom. A mansão do molecote é brabo, hein? Não estou no mood for chit-chat, Mr. Reed. Rapaz, o cara tá lendo o jornal no velório do fim, meu irmão. Rapaz, eu não sei, galera. Deixa nos comentários aí, algumas recomendações do que vocês estão achando. Ou do que vocês acham que eu devo fazer, mas esse cara não me parece muito confiante, mano, esse Robert. Ele tem umas atitudes muito bizarras, velho. Enfim, vamos... Ó, Robert Torg Morton está esperando o meu relatório em sua mansão no sul do Velho Bosque. É possível que vocês não vejam essa mensagem, tá, galera? Porque minha facecam, ela fica em cima disso, mas eu leio pra vocês, tá? É sobre a expedição perdida ainda, tá? Vamos dar uma explorada aqui na mansão do cara, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Apesar de eu achar que seja um pouco difícil. Tá. Tá, vamos descer, então. Opa, o que eu tô arrumando, velho? Ah, dá pra gente lançar a parada aqui, hein? Vamos dar uma explorada ao redor ali, tem um ponto de exclamação ali. Vamos ver o que que... Ah, não, eu acho que é o ponto que eu coloquei, né? Bom. Vamos dar uma bisoiada. Tem alguns lugares que tinha que ir, também eu não fui. Tem porta que não abre aqui, mano. Opa. Um save game ali, hein? Será que a gente tá perto de algo? Cartuchos e pólvoras. Ah, beleza. E aí, galerinha, beleza? Não tá de bom humor, não, hein? O que é o problema? Tá, vamos dar uma explorada onde a gente pode explorar, pelo menos agora. Porque aí a gente vai em áreas que... Vamos ver, vamos ver aqui. Caramba. Bugou o negócio ali. Cara, esse caso desse Albert, velho. Eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer, hein, galera. Muita coisa. O negócio tá muito sinistro, velho. Ele não foi totalmente resolvido, tá ligado? Eu acho que ali é a área que a gente tava. Ali é a área que a gente tava, né? Então, eu acho... Vamos fazer o seguinte. Eu acho que aqui a gente só deu a volta ali, mas... A área é a mesma. Vamos dar uma explorada pra esse lado de cá. Aqui é a mansão. Na hora que deu o load... Deixa eu ver aqui no mapa. Se existe alguma área explorável pra cá ainda. Vamos ver, ó. História. Relatório de pescadores. Livro de... Tá. Robert Strogmorton me deu a chave pra sede da expedição. Fica ao norte da encoberta no cruzamento da rodovia Ezer com a Avenida Robert. Uma coisa que eu tô achando muito estranho, que eu não sei se na verdade a gente achou, né, essa área da expedição. Mas a gente entrou numa sala lá no episódio passado e viu aquele bichão lá. Não sei se na verdade é a área de expedição, mas... Tá, vamos... Vamos ver aqui o que que... O que que pode ser feito, né? Aqui é a área da encoberta. A área da encoberta. Hospital Santa Maria. A chave... Com a Avenida... Tá, beleza. Acho que aqui é o do ponto de expedição mesmo. Não tem... Não tem como, hein. Explorar mais que isso. Ó, vamos ver. A expedição perdida. Estará esperando o meu relatório em sua mansão no sul. Tá, vamos lá então. Aproveitar aqui e vamos lá. Se bem que... Tá falando que ele tá esperando o meu relatório na mansão. A gente tava na mansão lá, mas não virou nada. Não sei, hein. Vamos voltar na mansão? Alguma coisa me diz que... Olha lá, o Robert Storg Morton tá esperando o meu relatório em sua mansão no sul do Velho Bosque. É, na verdade a gente tem que fazer um relatório sobre tudo o acontecido, né. Centro de Operações. Bom, galera. O que faremos, hein? Vamos... Vamos explorar pra cá mesmo. Aproveitar que deu o load por aqui. Aí a gente vê o que que tá pegando. Tá. 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 Qual é o seu problema? Ah, jovens. O que faremos, hein? Será que a gente já tem o relatório pronto já e tem que ir lá na mansão de qualquer forma? Eu fui lá, conversei com ele e nem me deu moral. Vamos dar uma bisoiada de novo na mansão do molecote aqui. Vamos dar uma bisoiada de novo na mansão do molecote aqui. Essa casa dele é bem bizarra, né, mano? Essa fumacinha no chão, meu Deus. Não está no mood for chit-chat, Mr. Reed. Mas... Tá, aqui tá falando para a sede da expedição. Fica ao norte da encoberta, no cruzamento da rodovia Acer com a avenida Herbert. Tá, ó, aqui tá falando que a gente tem que ir ao norte da expedição, tá ligado? Para ver primeiro, com certeza, se a gente for lá, a gente vai conseguir fazer um relatório para entregar para ele. Então, ó, ó, rodovia Acer. Com a Herbert. É aqui mesmo, mano. Não é possível, velho. Vamos lá. Será que aqui a gente consegue... Opa! Ó, tá salvando o game, hein? Ixi, esse bagulho aí bugou de novo. Ah, vamos lá ver se a gente consegue acesso nessa área, velho. Estou achando muito estranho. Vamos tentar. Será que aqui é a área? É, na verdade, não, hein, galera. É do outro lado, na verdade. Vamos lá do outro lado, então. Que a gente consegue ter acesso. Estou achando muito estranho. Vamos ver. Hum... Não, mas aqui é a mansão. Vamos ali que a gente vira a esquerda ali agora. Nossa, vai que bizarro, mano. Essa parada... Esse jogo aqui, ele envolve bastante parada religiosa, né, mano? Os negócios são muito loucos. Tá, beleza. Eu acho que a gente... Vamos excluir a outra área. Que é esse ponto aqui. Vamos deixar só aquele outro ali. Aqui, ó. Tá, é essa área aqui, mano. A gente tinha vindo aqui antes, né, mas... Que não preciso de chave. É, ele me deu a chave, então suponho que não preciso de chave. Hum... Sim. Vamos ver. Ah, é um pássaro, mano. Vamos ver o que que tá pegando, galera. Caramba, mano. Que louco. Essas visão cabulosa dele, velho. Caralho, mano. Tem um cara aqui, tio. É da... É da visão dele? Como assim, mano? Galera, que bizarro, velho. É que, na verdade... Chega um momento no jogo, mano, que você não sabe o que que é, tipo, a visão dele e o que que é real, tá ligado? Bom, a gente tá conseguindo novas informações, hein, galera. Aí sim, hein. Achava que não tinha mais onde a gente explorar, velho. Ah, acho que esse pássaro é além de reparação. Tá. Opa, tô escutando as asas dos corvo aqui. Olha que louco, mano. Ah, manifesto de carga par... De carga parcialmente queimada. O seguinte deve ser entregue. Bahia... Bahia do Refúgio Soturno, no máximo até sexta. Trase de mergulho. Tanque de ar com bomba. Comida enlatada. Responsável pela... Tá, aqui tem muitas coisas que... Muitos itens que parecem que tem que ser entregues. Nova pista do Palácio da Mente. Bacana, então. Opa. Cartuchos. Alguma coisa nova por aqui? Bom, a gente pegou umas paradas ali. Será que... É os itens necessários pra gente entregar pra ele? Tá, vamos continuar. Tentar usar uma vidinha aqui, né? Porque... Doideira, hein, galera? Pega os papéis e destrua o resto. Certo. Daí eles foram aqui, destruíram os papéis e voltaram aqui. Ou entraram, na verdade. Deixe de pegar os anúncios. Anúncios foram roubados, velho. Beleza. Bom, vamos ver se tem alguma outra área lá em cima. Se eles mexeram em alguma coisa. Ah, aqui, ó. Hora de desvendar isso. Beleza, então, galera, ó. Bom, obviamente, isso aqui é a parte 1, né? Um. Eles vieram. Quebraram tudo a parada. Pegaram os papéis. Vieram aqui. E desceram aqui pra quem é mais esses papéis. Vários homens invadiram a central da expedição. Beleza, galera. Principais evidências coletadas, hein? Maravilha, então. A sede da expedição tá localizada ao norte da encoberta. No cruzamento da rodovia, isso é com a vida do Herbert, tá? Beleza, então. Vamos dar uma olhada nessas evidências que a gente pegou. Manifesto de carga. A carga da expedição foi levada. Foi vandalizada. E a carga da expedição foi levada. O arquivo da expedição tá perdido, mas ainda tenho pistas a seguir. Eles deixaram a cidade num cargueiro que saía da Baia do Refúgio Soturno. Deve haver publicações ou anúncios recentes sobre o cargueiro nas crônicas de Auckland. Legal, então, né? Jornais queimados. Beleza, então. Alguma publicação, né? Alguma divulgação de algum documento. Deve estar por aí. Beleza, o que temos? Aqui ainda? Ou não? Vamos dar uma olhada. Grásado que... Grásado que... Não, não sei se que tinha, não vai... Mapa do Cape Cod. Parece que havia algo aqui, mas foi apagado. Todas as evidências coletadas. Maravilha, hein, galera? Conseguimos. Acho que a gente já pode sair daqui então, né? Vamos cair fora. Eu não sei se na verdade a gente vai lá na mansão agora, né? Ou se a gente descobre alguma coisa a respeito disso. Deixa eu ver aqui, ó. Livro, Perdido no Mar. O Albert Torgmont financiou uma expedição, tá? Eu fico contratado pra alcançar... Pra encontrar qualquer outro membro da expedição. Vivo ou morto, Torgmont espera meu relatório em sua mansão, sul do Velho Bosque. Beleza então, galera, ó. Seguinte. A gente conseguiu as paradas. Vamos lá na mansão dele agora. Pra ver se a gente consegue entregar algum relatório relacionado ao que a gente pegou, né? Eu acho que vai dar certo. Será que vai? Tomara que sim. Belezinha então. Vamos lá. É pra cá. Tá mais perdido aqui que segue tiroteio. Adelante, seguir aqui com o negócio e ver se a gente... Aqui tá dando missão falando sobre a sede da expedição ainda, tá localizada ao norte da encoberta e coisa do tipo, mas... A gente, pelo que parece, já fez isso, né? Vamos ver se a gente consegue conversar com ele agora. E aí, mans? Pode conversar agora? Não está no mood for chit-chat, Mr. Ray. Ah, maledito. Tem mais alguma coisa pra gente pegar por lá? Vamos ver alguns anúncios. Se tem alguma coisa em anúncio colada em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Deve haver publicações ou anúncios recentes sobre o cargueiro nas crônicas de Okamund. Isso tá no mapa? Será crônicas de Okamund? As conchas. Recife do Diabo. As crônicas de Okamund. Beleza, vamos lá então nas crônicas, galera. Eu acho que aqui a gente pode desativar esse outro aqui, ó. Pra não confundir a gente ali. Beleza, vamos lá nas crônicas, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Pelo menos a gente sabe que entraram uns caras lá, tá ligado? Roubaram algumas coisas. Que, lógico, deve ser muito importante. Queimaram o resto. A gente vai saber disso, talvez, agora. E aí sim a gente vai começar a saber sobre todas essas visões que a gente tá vendo. Não saber tudo, né? Mas o princípio de tudo isso. Essa expedição deixou muita gente louca, véi. Vamos lá descobrir se é parada. Cara, essa cidade, ela é muito escura, né, mano? Muito cinzenta, velho. Lembra muito aquele mapa do Watch Dogs, né? Chicago. Se eu não me engano, o primeiro Watch Dogs. Opa. Acho que é o jornal, né, da cidade. Acho que você me confusa com alguém mais. Você não é um novo-comer? Me ajuda aqui. Qual é a conexão entre os novo-comers e os velhos? É frio dormindo na rua e eles vêm para coletar os velhos-comers para o calor. Bebê, que que é isso, bebê? Você tá conversando com o investigador, ué. Sim, acho que sou um novo-comer. Charles Reed, investigador privado. E eu também preciso de seus velhos notícias, o arquivo, para ser exato. Ah, então você é a pessoa que corrigiu o caso de Albert Throgmorton. Boa trabalho. Eu sou Helen Bland. Dê, pode me fazer um favor? Me dê uma entrevista exclusiva, você não vai se arrepender. O Kronika de Okma é o melhor jornal da região toda. Ok, eu vou, uh, be sure to make some time for you, miss Bland. Tenho um tempo pra sua entrevista. Ah, bom, fazer entrevista, né, mano? Eu, uh, I got some time now, if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but... Sobre você, eu servi na Marinha, sou o investigador de Boston. Eu sou um antigo pesquisador. E o SSC, depois da guerra eu me encontrei em Boston. Depois da guerra, eu me encontrei em Boston. Oh, um bravo pesquisador. Bem, eu imagino que você vai ficar acostumado com a vida local de facilmente. Nós temos bastante água aqui, por aqui. Uh, talvez tenhamos a chance de trabalhar juntos depois, quem sabe. E agora a grande pergunta, por que você tá aqui? O que te trouxe a Okmaud? Por que você tá aqui? Tô procurando a fonte das visões. Será que é bom falar pra ela, hein, velho? Acho que todo mundo já sabe sobre essas fontes das visões. Atualmente, eu tô procurando a fonte do fenômeno psíquico que tá causando o país. Ah, sim, uh, isso afetou as pessoas aqui, mas nós fomos muito mais preocupados com a fonte. Ainda, Robert Throgmorton sentiu uma expedição. Ah, tal expedição, mano. Todo mundo tá sabendo essa expedição, né? Sim, e aí eu me encontrei para encontrar ela. Irônico, não você acha? Eu acho que isso é suficiente por agora. Eu não posso dar aos leitores muito muito, tudo em vez. Obrigado pela entrevista, Sr. Reed. Meu prazer. Talvez eu vou fazer algo interessante o suficiente para fazer os papéis novamente. Você nunca sabe. Até mais. Stay safe. Beleza, a sede de inspeção está localizada ao norte, está encoberta. Tá com a mesma frase ainda, hein? Arquivos. Frequentemente, você precisará procurar informações úteis em vários arquivos da cidade. Os arquivos contêm informações por tópicos, por exemplo, a prefeitura contém dados gerais sobre os cidadãos e as organizações, enquanto informações sobre categorias específicas de pessoas, como criminosos ou pacientes, pode ser encontradas por tópicos. Nossa, que da hora e que complexo, né, velho? Muito da hora. No livro de casos, as evidências podem ter um ícone indicando que você precise fazer alguma pesquisa nos arquivos. Na interface de arquivos, selecione a evidência que deseja investigar e escolha três critérios para pesquisar informações relevantes. Uma pesquisa realizada com as evidências e os critérios corretos resultará em novas informações que serão adicionadas ao livro de casos. Legal. Eu acho que é uma boa a gente encerrar esse episódio por aqui, tá? E no próximo episódio a gente dá uma passada na delegacia, dá uma visitada nos hospitais também, para ver sobre pessoas que tiveram presente nessa expedição, tá? Com certeza pessoas que tiveram presente nessa expedição tiveram essas visões bizarras, tá ligado? E obviamente foram, talvez, procurar tratamento nos hospitais também. Talvez também foram presas, algumas devem ter feito alguma cagada, tá? O negócio é muito bizarro e muito complexo, como vocês podem ver, tá galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se gostou, não esquecem, pessoal, aquele likezão grandioso ajuda muito o crescimento do canal, certinho? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal também, para acompanhar todos os episódios, além de novidades também, que eu trago aqui quase todos os dias, né? Beleza? Em breve, um top 10 falando aí dos melhores jogos de julho para vocês também. Demorou? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Galera!